Olá pessoal, aqui é a Patrícia do canal e do blog Alma do Meu Sonho. Hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu adquiri no mês de junho, tá? Eu fiz algumas trocas, aliás, algumas não, uma troca no Scooby e aproveitei aí uma promoçãozinha boa que teve na americana e acabei comprando, né, algumas coisinhas. Realmente não foram muitas, mas já me deixaram bastante feliz. O primeiro livro que eu comprei na promoção foi o E Se Fosse Verdade do Mark Levy ou Mark Levy, que saiu aqui no Brasil pela Sumo de Letras. Eu nunca li nada desse autor, não sei o estilo dele, nem nada, mas eu gosto muito da versão cinematográfica, né, desse livro que foi filmado com a Riz Westerpom e com o Mark Rufalo. Eu me divirto muito com aquele filme e então era muito curiosa pra ler o livro. Então, acabei comprando, mas ainda não li e tá aqui. Depois eu volto pra falar o que eu achei deles. É uma comédia romântica, não sei se o livro, né, vai puxar tanto pro lado cômico, né, ou enfim. Vamos ver o que o senhor Mark Levy vai trazer pra mim aqui com esse livro. Também aproveitei a promoção e trouxe um outro da Eu Vira Vinha, que é o Deixei Ele Lá e Vim, que saiu pela Companhia das Letras. Eu Vira Vinha, pra quem não sabe, é uma escritora brasileira. Ela mora em São Paulo, é paulista, se eu não me engano. E, assim, eu tenho gostado muito da escrita dela. Tô lendo bem devagarzinho ainda, mas eu volto pra falar pra vocês porque eu tô gostando bastante. A escrita da Eu Vira Vinha é uma delícia. Parece, assim, que ela tá conversando diretamente com a gente nos livros. E, bom, depois eu volto pra falar um pouquinho mais pra vocês. Eu tinha visto a indicação de um livro no canal da Pipa, né, da Paula Dutra, né, do blog Pipa Não Sabe Voar. E eu fiquei muito ansiosa por esse livro. Depois eu vi que a Aline Aimé, do Little Doe House, também tinha feito a indicação, disse que gostou bastante. Eu fiquei mais curiosa ainda. E acabei comprando pra mim o A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, da Marianne Shipper e da sobrinha Annie Barrows. Esse exemplar saiu pela Roco. Não é fácil achar esse livro. Eu, pelo menos, eu tive uma dificuldadezinha de encontrá-lo, porque me parece que já estão retirando ele das livrarias, por conta ainda do acordo ortográfico, porque esse aqui, se eu não me engano, ainda da edição anterior. Mas, enfim, eu consegui e já li, devorei. E eu volto pra falar dele pra vocês no vídeo de leitura do mês de junho, porque é lindo. Muito, muito, muito bom. Super recomendado. Já deixo aqui de antemão, tá? Ainda mais pra quem gosta de romance epistolar. Esse aqui é um livro, assim, de mão cheia, tá? Então, volto pra falar pra vocês depois. E, aproveitando que vai ter flip, que vem muita gente nova, né, e eu querendo também ler um pouco mais de contos, ver se eu consigo me, como eu vou dizer, me dialogar mais com contos, Eu acabei comprando pra mim o livro Terra Descansada, da Jumpa Lahiri, que saiu pela Companhia das Letras. A Jumpa é uma escritora inglesa de ascendência indiana, acho que tem foto dela aqui. Ela vai estar aqui na Flip esse ano. Então, eu fiquei bastante interessada por esse livro dela de contos, e eu achei linda essa capa. Linda, 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 linda. Então, esse aqui é um que eu quero ler bem devagar também. Eu vi que a Gabi, do Viver pra Ler também, leu, né, alguns contos. Ela tava fazendo a Copa Literária, então ela leu um pouco dele e tava, assim, adorando. Então, eu espero gostar tanto quanto ela, ou até mais também. Então, eu volto pra falar pra vocês depois, quando eu terminar de ler. Um outro livro que eu queria há muito tempo, mas eu queria há muito tempo mesmo, desde que a Denise, né, falou dele no canal dela, indicou que eu tava louca por esse livro, mas, né, não tava dando certo. Aí eu consegui trocá-lo no Scooby, né, então eu recebi o Sobre a Beleza, da Zad Smith, que saiu pela Companhia das Letras. O livro veio, assim, quase novo, só mesmo com uma amassadinha aqui embaixo, meio sujinho, mas, enfim, foi, assim, uma super troca. Tava louca pra ler esse livro e eu acho que de agosto ele não passa. E também querendo muito conhecer a escrita da Joyce Carol Oates e também consegui trocar no Scooby o As Cataratas, né, que é o romance dela que saiu pela Globo Livros, é isso mesmo, é a editora Globo. Eu achei linda essa capa, pra quem me acompanha no Instagram, viu há algum tempo atrás, que eu tinha visto na livraria, eu achei linda a capa, gostei bastante da sinopse, é um romance épico, e, enfim, vai se passar ali pela região das Cataratas do Niagra, se eu não me engano, e vai falar um pouquinho sobre suicídios, amores, então, assim que eu ler, eu volto pra falar um pouquinho mais dele pra vocês, tá bom? E, como eu falei pra vocês, foram poucas as coisas, poucas as minhas aquisições, e é isso, e daqui a pouco eu volto pra falar um pouquinho pra vocês das minhas leituras de julho, tá bom? Beijo e até mais, tchau, tchau!